Nas 11 modalidades dos Jogos das Loterias Caixa, 3 modalidades dos Jogos mudaram a data do sorteio. É oficial da Caixa Econômica, vamos falar pra vocês agora. Mais Milionária, Mega Sena e Dupla Sena, fica com a gente. Roda a vinheta! Hoje, como é que funciona? A Mais Milionária, que é a mais recente loteria da Caixa Econômica Federal, tem sorteio uma vez por semana. Todos os sábados tem sorteio aí da Loteria Mais Milionária. Já a Mega Sena, geralmente seus sorteios são duas vezes na semana, às quartas e aos sábados. E a Dupla Sena tem sorteios aí três vezes por semana, terça, quinta e sábado. E quais foram essas mudanças, pra quais dias vão essas modalidades? Alessandro, fala um pouco sobre a Mega Sena. A Mega Sena, querido dos brasileiros, ocorre o sorteio nas quartas e no sábado, duas vezes na semana. E agora a Caixa Econômica, oficial, mudou pra três sorteios na semana. Os sorteios serão na terça, quinta e sábado. A partir do concurso 26 e 23, no dia 29 de agosto, haverá essa mudança. E a Caixa Econômica, antigamente, implementada nove vezes no ano, às Mega Semanas. E quando ocorria o sorteio terça, quinta e sábado, às Mega Semanas, aumentava em até 18% a arrecadação. Então a Caixa, houve agora essa mudança pra ser implementada a partir do dia 29 de agosto e será definitiva. Vai haver também uma mudança no jogo mais novo da Caixa Econômica, chamado Mais Milionária, que o sorteio ocorre só uma vez na semana, no sábado, e terá agora dois sorteios na semana, na quarta e no sábado. A dupla Sena haverá mudança e o sorteio será segunda, quarta e sexta. E agora o Lucas vai mostrar pra vocês a tabela de como será todos os dias o sorteio, que acontecem de segunda a sábado, às oito horas da noite, no YouTube da Caixa Econômica e acontece fisicamente lá na Avenida Paulista, em São Paulo. E esse é o calendário agora da semana, o novo calendário dos sorteios das Loterias Caixa. Conforme o Alessandro falou, dupla Sena agora é segunda, quarta e sexta-feira. Mega Sena não vai ser mais às quartas e sábados, vai ser agora na terça-feira, na quinta-feira e no sábado. E a Mais Milionária, que já ocorria aos sábados, também vai ocorrer agora na quarta-feira. E fica assim o calendário aí com todas as loterias da Caixa Econômica Federal. Segunda-feira, Loto Fácil, Quina, Loto Mania, Super 7, dupla Sena. Na terça-feira, agora a gente vai ter Mega Sena, Loto Fácil, Quina, Time Mania, Dia de Sorte. E você observa aí o calendário aí com todos os dias aí das loterias Caixa. O dia que tem mais sorteios é no sábado, que tem sorteios aí de todas as modalidades das loterias Caixa, com exceção agora da dupla Sena, da Loto Mania e do Super 7. Deixe aí nos comentários se você já sabia dessa mudança e o que você achou. E se você quiser apostar sem sair de casa, o Rei do Bolão, Loteria Aldeota, é uma casa lotérica especializada em bolões com altas dezenas. Multiplica muito suas chances de ganhar. É só chamar a gente no WhatsApp e garantir o seu bolão oficial Caixa. Loteria Aldeota é credenciada há 17 anos aí no mercado. Já pagamos 4 prêmios principais. Também segue as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram da Loteria Aldeota, que todos os dias a gente coloca os resultados das loterias Caixa. E no nosso YouTube, aqui no nosso YouTube, a gente aí tem uma live todos os dias, a partir das 11 horas da manhã, a TV Loteria Aldeota. Se inscreve no nosso canal para mais novidades. Faça sua aposta que você pode ser o mais novo milionário das loterias Caixa. Com o Rei do Bolão, sua sorte vai mudar!